Galera, olha ali na frente, é o Flash e parece que ele tá fazendo uma besteira tremenda Ai caramba, eu tenho que espionar esse cara, ele é um péssimo lixeiro, olha Lixo pra todo lado, agora eu vou jogar tudo isso no lugar secreto Galera, o Flash, ele tá jogando lixo na rua, velho Eu tenho muita raiva de gente que faz isso porque faz muito mal pro nosso planeta Bora seguir ele e ver aonde que ele vai jogar esse caminhão de lixo Olha, os papéis tá caindo tudo, vou andar mais rápido pra cair todos os papéis Nossa senhora, olha isso, ele tá derrubando todo o lixo na rua Ele tem que parar com isso, depois os catadores vão ter que trabalhar igual maluco pra poder limpar a cidade Olha o lixo, quem que é lixo, quem que é lixo Ai, 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 ai Pronto, quem que é lixo, ai, eu já sei aqui Essa lata de lixo, ela vai virar pedacinhos Será que ele vai, o que ele vai fazer com a lata? Uhul, com todo o lixo no chão Ele tá cagando a cidade toda com lixo Olha só Vamos lá, tamo chegando no lugar que, ó, outra lata de lixo Caramba, ele tá fazendo um monte de besteiras, olha isso Mais lata de lixo, mais lata de lixo Ainda bem que ele não tá me vendo aqui Nossa, ele tá jogando... Droga, o que que tá acontecendo com o Flash? Era pra ele ser um super herói, não um nojento e sem educação Agora eu vou jogar esse caminhão no mar Não, ele não pode poluir o mar Senão as tartarugas vão comer canudinho Uhul, olha só Que filho da mãe Ai, caramba, eu tenho que espionar mais ele pra descobrir como ele... Uhul, olha O caminhão de lixo todo no mar Agora só falta eu buscar o caminhão Aí, Flash Homem-aranha, homem-aranha Eu vim tomar um banho de praia aqui, ó Na verdade eu tava até aqui, ó, deitando já Ô, Flash, o que que você tá fazendo, cara? Eu vi você jogando lixo por toda parte Ah, você não viu nada Eu acho que você viu errado, hein? Ai, deixa eu tomar banho de mar Uhul Ah, cara, é que tomar banho de mar? Levanta, seu ratuzinho Ah, toma, homem-aranha Você não pode acabar com o meu plano de encher a cidade de lixo Eu vou diretamente para o porto da cidade pegar o caminhão gigantesco de lixo pra jogar dentro do mar Não vou deixar você poluir a cidade com esse seu lixo nojento Seu ratuzinho idiota Materialização em uma moto Agora eu vou fugir de você numa perseguição Não é que eu vou perseguir esse marginal Pessoal, já vai deixando o seu joinha pro Homem-aranha conseguir capturar o Flash e salvar a cidade da sujeira Ai, volta aqui, Flash Uhul O nunca que você vai me pegar Jogar lixo pra todo lugar Não, não, não Pessoas, por favor, não joguem latinhas na areia da praia Ai, por favor Não, galera Duvido você me pegar no meu salto Não Uhul Uhul Ele realmente saltou Mas eu também consigo fazer saltos incríveis Cadê ele? Cadê ele? Oi, bati na pedra Droga, droga, droga Calma, ele sai Ah, você já está aqui Já sei, já sei Ele está indo ali, ó Do lado do posto tem um reservatório de lixo ali É ali que ele está indo, olha Calma Ele tinha me visto, mas parece que ele me perdeu de vista Está abrindo, agora eu vou entrar aqui Tomara que ninguém entre pelo portão Nossa, ele foi pelo lado errado Ele é muito burro Aqui é na direita Aqui é o reservatório de lixo Olha, galera Já sei, eu vou entrar aqui E eu vou subir aqui em cima desse tonel Que eu vou poder espionar o Flash Da melhor forma possível Tá, onde é que ele está? Ah, peraí, cadê ele? Ah, eu entrei no lugar errado Agora que eu vi Tá, ali Ele está voltando E ele vai entrar no lugar certo agora Olha Aqui, vou Aí o meu teleporte da bilugação que eu atravesso As materializações está errado Pronto, atravessei Olha O que será que ele vai fazer nesse lugar super imundo E com cheio de lixo Olha ali Ah, está fechado Eu vou pegar o caminhão que está aqui do outro lado Para jogar no mar Caramba Esse filho da mãe desse Flash Ele está achando que a vida é uma flor E ele está achando que ele vai poder conduir a cidade inteira E vai sair intacto Já sei Eu tive uma ideia Eu vou jogar ele dentro de uma lata de lixo Para ele aprender aonde que o lixo deve ser jogado E para aprender também que ele não deve fazer essa porquice que ele anda fazendo por aqui Mas agora que eu estou surdo Porque o meu microfone que capta a voz do Flash Aqui, voltei a ouvir ele Lixo hospitalar Diretamente para o mar Eu estou tendo interferência no meu som Consegui Ótimo Ele está ali Eu vou ter que pular Vou jogar na praia Ele vai jogar mais um caminhão na praia Ele deve pegar o pier de Santa Mônica Aí eu vou poder pegar esse marginal E quer saber Eu vou pegar ele agora Eu vou capturar esse otário Aqui Toma Ah, não Ah, não Não, não tem Flash Seu sujão Ah, não O meu lixo não Mão pro alto Quer saber Mão pro alto, Flash Ah, tá bom Caramba Vai lá Pega ele, Johnson Ixi, abril Mão pro alto, semensato Tá bom Quer ver? Vai Exato Ah Olha o meu poder da menstruação Ah O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ah Estou levando o caminhão com a minha força da mente até lá Não Eu não sabia que o Flash tinha esse poder Ah Ah Droga Droga Ah Não Ah Você me atrapalhou Obrigado Meu caminhão vai Meu caminhão vai até lá Meu caminhão vai até lá Não vai Ah 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 Homem-Aranha Você acabou com Eu vou te prender aqui Calma aí Levanta Levanta Estou mandando você levantar Seu marginal Aqui Deixa eu te prender aqui Perfeito Aqui Ótimo Agora que você está com as mãos atadas Você vai ser levado Vem comigo Vem Vem agora Entra aqui Aqui Vem pra cá E sobe em cima da minha mão Não acredito Homem-Aranha Você me prendeu É lógico que eu te prendi Sobe aí As minhas forças ficam nas mãos Ai Flash Você é muito inocente Agora eu vou te levar Pra um lugarzinho Pra você aprender Aonde que você tem que jogar O lixinho Seu infantil Sem educação Hum Tá coçando aqui Para de arrastar A bunda na minha moto Que louco É que tá coçando Tá coçando o meu bumbum E eu não tenho as mãos Para Flash Não, não, não Cuidado da minha aranha Que botão Para de apertar A botão Ai, não Nossa, o Flash é muito rápido Meu Deus do céu Cuidado, a gente vai cair Nossa Tá conseguindo frear Aqui estamos chegando Eu vou jogar você dentro Da lata de lixo agora Pra tu aprender Não, não, não Não, não, não Minha aranha Para com isso Eu não fiz nada Eu só tava querendo Acabar com os peixes E o Aquaman Aqui acabar com o Aquaman Cara Daqui a pouco o Aquaman Vai engolir um canudo Vai ficar sufocado Igual as tartarugas E aí vai ter que todo mundo Trocar os canudos Por canudos de papel Que é uma porca aí Sai, sai da moto Sai da moto Pronto Beleza Agora vem Boca pra perto Que eu vou te jogar aqui dentro Não, 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 não Aqui, calma aí Que eu vou te pegar aqui Vou soltar Aí, ó Calma aí Aqui Toma, toma Não, não, não Não, não, não Bem feito Agora tá gostoso E aí o gostinho do lixo Merda Isso foi muito bom Acho que foi a melhor coisa Que eu já fiz Yeah, galera O Homem-Aranha Mais uma vez Conseguiu salvar a cidade E ele deu uma lição No Flash Que tava jogando lixo Por todo canto Isso fica pra vocês também Sempre respeite as leis ambientais Nunca jogue lixo na rua, galera Sempre tente jogar na lixeira Vamos ajudar o planeta Terra Aí a ficar cada vez melhor Beleza? Tamo junto Até a próxima E tchau